E aí, gente, sou Matizano e sejam bem-vindos a mais um episódio de Logo Game no Facebook. Certamente é um jogo no Face que eu estou jogando aqui, Logo Game, o jogo de adivinhações de logos. O jogo de logos de marcas famosas, conhecidas e desconhecidas. Bem, certo disso, vamos continuar em General Logos. 36% dos logos já completados aqui, vamos para o pack 19 dessa série daqui. Foram 18 packs já completados, vamos para o pack 19. São 60 logos, certamente temos logos conhecidos, outros não, mas bora lá. Primeiro logo, certamente é o logo fácil que vocês já viram. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Também mais conhecida do mundo, a FIFA, fundado em 1904. Próximo logo é o GNU, certamente o logo desconhecido aqui, mas conhecido por alguns. GNU. Próximo logo é o Cold Stone, o nome do logo. Certamente na atualização era Cold Stone. GNU. Na atualização de hoje é Cold Stone. Certamente ficou mais fácil para resolver esse logo. Cold Stone, mais um logo já resolvido, próximo, é o YUN. Certamente o logo desconhecido, que eu vi, YUN. Próximo, é o Minutimate Pass. Certamente tivemos mais o logo aqui. Bem, vamos ver as dicas. Primeira dica, temos o E na primeira letra, o C na segunda palavra é o O. O, na terceira palavra é o N. Certamente nós não identificamos. é Bird, é Bird Host Inn. Certamente é Host e Inn. É Birded Host Inn. Certamente é o logo de hotel, fundado em Texas. Próximo, MGM Metro Goldemeier. Certamente logo fácil que nós tivemos aqui. Logo fácil. Também era o canal de televisão, que foi tomado pela Paramount. Mas certamente era uma produtora de filmes, a Metro Goldemeier, a MGM. Próximo logo que é Survival, Survival. Mais um logo resolvido, Survival. Certamente era a série de TV. Era reality show. Próximo. Próximo, temos o E e o N. Bem, o E. É EON de primeira. ION. Certamente o logo difícil que tivemos aqui. Próximo. É o Rabobank. Mais um logo aqui para resolver Rabobank. Rabobank. Próximo. ID. Mais um logo para resolver ALT. Mais um logo resolvido. Já é o décimo. Próximo. É o MRB. O Mang Root B. Certamente na abreviação dos iniciais das letras. MRB. Bom, seja não é MRB, mas era MUG. Bem, me confundi com as iniciais, mas o nome certo era MUG. O nome do logo. MUG. Próximo. Já desbloqueamos o PEC 41. Acompanharemos já nos próximos vídeos da série. Próximo logo, que é a aviação aérea da Tailândia. TAYAWAYS. 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 Certamente a aviação aérea da Tailândia. Fundado em 1988. Próximo logo. Próximo logo. Certamente logo conhecido aqui no Brasil. Por alguns que conhecem este logo aqui. Pra quem comeu os salgadinhos desse produto. Rádio. Próximo. É o PINGIONWIGLE. Certamente é o logo desconhecido, ou seja, logo difícil que temos pra resolver. Mas o logo certo é PINGIONWIGLE. PINGIONWIGLE. Mais um logo resolvido. É um supermercado PINGIONWIGLE. Próximo logo. Logo fácil. Certamente alguns conhecem este logo. É a MOVISTAR. MÁQUIA DE TELEFONES MOVISTAR. Bem, próximo logo. Certamente logo de partido político. É o Partido Republicano dos Estados Unidos. Que representa o elefante. Partido Republicano. Que é REPUBLICAN PARY. Certamente conhecido como REPUBLICAN. 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 ELEFANT. PRÓXIMO. É OLY FOODS MARKETING. Certamente o nome é HOLLY FOODS. O nome certo do logo. Mais um logo resolvido Holy Foods Próximo Próximo logo é Days In Mais um logo para resolver Days In Days In Próximo logo é o Kunan Mais um logo aqui para resolver Kunan Próximo Certamente logo fácil para quem assiste Big Brother Brasil e outras reality shows que tinha esse logo A Endemol 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 que é da plataforma de entretenimento fundado em 1994 Certamente a companhia que passa no Big Brother Brasil e outros reality shows que tiveram esta marca aqui A Endemol Próximo é o Topshop Pare e compre Certamente é um supermercado Americano Jogou esse jogo Próximo logo é o A E W A E W A E W Que é marca de restaurante Que é marca de restaurante Próximo Roo 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 Vamos resolver as dicas A primeira dica temos a letra I na quarta letra e a letra E na penúltima Próximo Teremos a I e o X Certamente dá para identificar Bom temos o I Inditex de primeira Inditex certamente mais o logo já resolvido Next Durex certamente logo fácil que temos Durex Certamente é logo de fita crepe Fita adesiva Para quem conhece mais Não é a Durex que vocês conhecem Bem próximo logo Certamente é logo de brinquedos Que também virou filme Logo de brinquedos que virou filme Por ter sucesso de compras E que também virou série Na TV É o Myryl Pony Myryl Pony certamente Produzido em 1983 Pela Hasbro Certamente o logo Muito famoso Marca muito famosa Próximo Certamente é o Red Bull Redskins Certamente logo já Fácil Ou seja Esse logo eu já sei É o Washington Redskins E não Red Bull Redskins É Washington Redskins Washington Redskins Próximo É o Tempo Pedic Mais o logo para resolver Tempo Pedic Mais o logo resolvido Tempo Pedic Próximo logo é o Dr. Waker Dr. Waker Dr. Waker Dr. Waker Próximo Próximo Luga O logo Tentem Um É o Wipru Mais o logo Para resolver Wipru Próximo É Funny And Dire Funny Or Dire Certamente mais o logo Para resolver Funny Or Dire Funny Or Dire Próximo Próximo Logo Funny Or Dire Próximo É Alpura Mais o logo Para resolver Alpura Próximo Alpura Temos a Obey Obey Mais o logo Para resolver Obey Obey Certamente Uma campanha De arte De rua Criado em 1989 Obey Obey Próximo É o CES CES Curricero Grosses Certamente Certamente é uma mercearia Que tem Próximo logo O Krush O Krush 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 Certamente marca de refrigerante Famosa que esteve no Brasil Krush Krush Certamente Antigamente era Marca de refrigerante Autamente Dizem que era Algo bonito Altamente Altamente Certamente Pegar Alguém Pegar A Krush O Krush Bem Próximo logo Uma emissora de TV Conhecida Aqui no Brasil No mundo É o Animal Planet Animal Planet Planeta Animal Opa Não é Animal Planet Opa A gente Inventou As letras M e N Animal Planet Já tá certo Animal Planet Certamente Uma emissora da TV Completou Já 22 anos De existência Da Animal Planet Completou 22 anos Bem próximo É o O Raul Depois do Bem Próximo é O Raul O Raul O Raul Mais um Logo Resolvido O Raul Ainda faltam mais Dez logos Pra chegar Mil logos Resolvidos Próximo É Wicked Bruxa Wicked 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 Mais um logo Aqui Resolvido Que é Bruxa Próximo É o NCR S A Mais um logo Resolvido Aqui Que é Radio L De Computação Próximo Certamente Logo fácil Logo Conhecido Logo Conhecido No mundo Inteiro Que é Bunny Bunny E Seus Amigos Certamente Eu assistia Muito Bunny Quando Eu era Pequeno A sua Estrela Foi Em 1987 O Bunny Bunny E Seus Amigos Que Faz 31 Anos Existência O Bunny Próximo É o Banesto 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 Mais um Resolvido Aqui Que é Do Banco Da Espanha Próximo É As Olimpíadas De Inverno De 2010 Certamente 2010 Winter Olímpicas Olímpicas Que foi Realizado Em Vancouver Próximo Próximo Logo É o Terão Vincal Mais Conhecido Como Long Vincal Mais um Logo Resolvido Logo Resolvido Logo Proximo É Wind Mais um Logo Para resolver Wind 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 Também De Telecomunicações Uma Companhia De Telecomunicações Próximo Logo Que é Universal Universal E Universal Certamente Logo Fácil Que nós Temos Universal Produtora Certamente Uma Produtora De Filmes Que Tem Uma Produtora De Filmes Que Também É Ainda Sei Que é Produtora De Filmes Próximo É A Vespa Vespa Mais Logo Para Resolver Vespa Mais O Logo Para Resolver Vespa E O Logo De Número Mil Para Resolver Que É Bet Bet B I T Para Resolver O Milésimo Logo Resolvido Da Série Bet Logo 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 No Facebook Mais de Mil Logos Certamente Para Resolver Foram Mil Logos Resolvidos O Logo De Número 2001 É Big Boy Big Boy mais o lobo para resolver o lobo de 1001 já resolvido próximo é o só o bês mais o lobo para resolver só o bês já resolvido esse lobo só o bês próximo é o mais o lobo para resolver esse cara aqui o cheguei 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 próximo é o lindinho mais o lobo para resolver o slindinho slindinho mais o lobo resolvido slindinho próximo bom tivemos o partido republicano e agora vamos ter o partido democrático representando o cavalo aí partido democrático representando já o cavalo burro o certo seria democrático pari partido repub partido democrático democrático pari democrático o democrático o democrático democrático democratas representando o cavalo burro Próximo Depois de Democratic Party Próximo logo depois de Democratic Party Certamente o logo já difícil que eu não sei Mas vamos ver aqui as dicas Primeira dica temos as letras P, A e P Próxima dica teremos Certamente Essas dicas e a terceira que é o T Mas vamos ver aqui que é o T Próximo Tchau E aí Bom, acho que eu não sei o Lugo, então vamos já Qual é a resposta? A resposta é Pumpered Chef Certamente Lugo difícil que temos aqui Pumpered Chef Bem, próximo Lugo que é Black Ways Mais um Lugo pra resolver Black Ways Black Ways Mais um Lugo resolvido Black Ways Próximo Lugo Cinquenta e seis Lugo cinquenta e seis Que é Interpolis 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 Mais um Lugo já resolvido Interpolis Próximo Lugo que é Switch Sal Se eu não me engano que é Switch Sal Vamos ver se é ou não é Switch Sal Switch Sal Mais um Lugo resolvido Que pertence a Unilever Fundado em 1919 na Suíça Ano que vem Vai fazer cem anos Próximo Lugo É o Zouski Mais um Lugo pra resolver Zouski 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 Mais um Lugo resolvido Zouski Zouski Próximo Capgemini Vamos resolver esse Lugo Mais um Lugo resolvido E Por fim O Lugo 60 Que é Long John Silvers Mais um Lugo pra resolver Long John Silvers Zouski Zouski Zouki Nome de John Silvers E completamos o pack 19 Pack 19 já completado aqui Foram 60 logos De 60 logos já concluídos Tem os logos já fáceis e outros difíceis Certamente concluímos o pack 19 100% Já concluído E vai terminar esse vídeo por aqui Ainda tem mais de mil logos já para resolver No próximo vídeo acompanharemos o pack 20 Dessa vez vamos já resolver 70 logos Certamente 70 logos para resolver Muito logo para resolver aqui Certamente tem uns logos já fáceis Outros não Certamente acompanharemos Certamente acompanharemos Já Esses logos no próximo vídeo E bem então já fica por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Para ter mais vídeos e mais coisas no mesmo tempo E também não esqueça de ativar o sininho Para ter notificações de vídeos novos É só ativar o sininho É só ativar o sininho e pronto Bem então certamente estou vendo aqui os logos Que vamos resolver no próximo vídeo E esses logos que a maioria são de logos de clubes da europa Certamente são logos de clubes da europa Que vamos resolver no próximo vídeo Certamente vai ter 20 packs Certamente a partir do próximo vídeo Depois de concluirmos o pack 20 Vamos para as categorias Certamente no vídeo depois do pack 20 Vamos ter a categoria restaurantes 1 Certamente vamos ter logos da categoria restaurantes 1 Para resolver depois que resolver um pack 20 E certamente vamos resolver já O pack dos restaurantes 1 Certamente temos fáceis E esses outros não tão fáceis São 50 logos de restaurantes Já para resolver Bem então é isso aí Sou Matizano E até mais um vídeo aqui Já pelo canal Matizano Que é O lugar de ser Canal Matizano